...a ação de bandidos lá no bairro do Bessa, aqui na capital. Ontem, uma dupla vestida com roupa, assim, parecida, né, de pintor, né, invadiu uma obra e rendeu 10 funcionários. Uma das vítimas foi trancada dentro de um carro. De acordo com os funcionários, os bandidos levaram as máquinas, aparelhos celulares e vários outros pertences de quem estava lá no local. Esse material levado está avaliado em aproximadamente 10 mil reais. Até o momento, ninguém foi preso. Agora, nessa história aí, dá pra perceber bem que esses criminosos, eles tinham um objetivo certo em roubar essa obra, né, eles estavam, eles sabiam o que é que eles queriam roubar dessa obra, esses equipamentos, né. Então, é importante que a polícia investigue direitinho porque pode ter um objetivo aí por trás. Já em Campina Grande, câmeras de segurança flagraram a ação de dois homens que tentaram roubar um supermercado ontem à noite lá na cidade. E aí o vigilante reagiu e atirou contra os suspeitos. E aí a metade ainda não.